Olá amigos da Doze Entes Brasil, trazendo aqui uma curiosidade do mundo do vinil. Para quem não lembra, essa aqui é Nica Costa, ok? Filha do arranjador Dom Costa, que foi arranjador aí do Frank Sinatra e vários outros artistas. Essa menina fez sucesso aí nos anos 80 com a música Out Here On My Own, que também está nesse disco aqui, que é a trilha do filme Fame. Bem legal, hein? Disco de 1980, ok? Só que ficou conhecida aí também na voz da Nica Costa. E esse compacto aqui é uma outra música dela também que fez muito sucesso, é Believe in Love, ok? Então, vou tocar aqui para vocês a música que fez sucesso com a Nica Costa, sendo que aqui, nesse disco, com a Irene Cara, que é a mesma cantora da música Femme dessa trilha sonora aqui. Vou tocar um pedacinho aqui para vocês. Para você que nunca ouviu essa faixa no disco, está aí a dica, bem legal, hein? Doze Entes Brasil, sempre trazendo curiosidades e novidades aí do mundo do vinil. O que é isso? capa lindíssima capa lindíssima